Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso da OAB. Eu sou a professora Vanessa Ferrari e a gente vai trabalhar o direito ambiental. Tenho livros no mercado voltados exatamente para a questão de concursos. Se você procurar, vai ver leis ambientais comentadas, algumas questões de concurso também comentadas, perfeito? Além disso, sou juíza há muitos anos, eu brinco, é melhor não falar quanto tempo, mas enfim, quase completando duas décadas, o mesmo tempo que eu me dedico ao direito ambiental. Sem mais delongas, vamos começar a verificar o tema direito ambiental, questionando qual o objeto, qual o objetivo do direito ambiental. É claro que a primeira ideia que vem é proteção do meio ambiente. O direito ambiental visa proteger o meio ambiente, nenhuma novidade até aqui. No entanto, proteger para que? Para garantir sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Vamos para o nosso slide. Então, o direito ambiental visa a proteção do meio ambiente para garantir sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Comigo, de onde vem esses termos, sadia qualidade de vida, presentes e futuras gerações. Você já ouviu falar sobre esses termos? Bem, se você conhece o artigo 225 da Constituição Federal, certamente você vai lembrar, porque lá está referido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e um direito das presentes e futuras gerações. Vamos conferir o caput do 225 no nosso slide. Então, o artigo 225 prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Comigo, vejam que esse aspecto de sadia qualidade de vida, direito das presentes e futuras gerações é voltado para quem? É voltado para o homem. Eu protejo o meio ambiente para garantir sadia qualidade de vida para o homem. homem. Homem de hoje, homem do futuro. Então, culturalmente, a gente pode dizer que o direito ambiental, o direito de uma forma em geral, é voltado ao homem. Vamos para os slides verificar algumas anotações que eu fiz para vocês. Então, dizia culturalmente o direito é voltado ao homem. Isto traz, do ponto de vista constitucional, a visão antropocêntrica. Antropo, homem. Cêntrico, centro. Isto significa dizer que o homem é a razão da tutela do meio ambiente. Comigo. Então, vejam que a minha preocupação é o quê? É garantir sadia qualidade de vida para o homem. Na verdade, o meio ambiente é um instrumento que garante essa qualidade de vida. Vamos lá para o nosso slide. Lá está anotado. Então, vejam, o meio ambiente é instrumento de garantia de uma vida com qualidade para o homem. Vejam que o meio ambiente não é titular de direito. A tutela é voltada para quem? Para a satisfação das necessidades humanas. Perfeito? Comigo. Então, antropo, homem, preocupação com o homem. Será que essa é a única visão que nós temos em relação ao direito ambiental? Não parece um pouco superada a ideia de que o homem está no centro de todos os interesses e que o direito ambiental está só preocupado com o homem? É verdade, essa ideia antropocêntrica é ultrapassada, ela é mais conservadora e a gente pode afirmar que existem na doutrina pelo menos duas visões. Eu vou trazer aqui duas visões para vocês. A visão biocêntrica e a visão ecocêntrica. A visão biocêntrica, como o nome sugere, bio, vida. Cêntrica, centro. Então, o que está no centro dos interesses do direito ambiental são todas as espécies com vida. Fauna, flora e o homem. Perfeito? Vamos verificar isso no nosso slide? Então, eu dizia para vocês, temos duas visões. A visão biocêntrica, ela vai considerar todas as espécies com vida, fauna, flora e o homem, como objeto de tutela do meio ambiente. Uma pergunta que você pode fazer. Tem fundamento na Constituição Federal essa visão biocêntrica? Eu respondo para vocês, tem sim no próprio artigo 225, mas não é no caput, é no parágrafo 1º, inciso 7º, que diz que cabe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Comigo. Então, vejam que, nesse dispositivo, parágrafo 1º, inciso 7º, nós temos uma defesa, uma preocupação direta da fauna e da flora. Inclusive, no que diz respeito à vedação de submeter os animais à crueldade. A gente pode dizer que existe aqui, sim, um viés biocêntrico. Além dessa visão, eu disse que também existe a visão ecocêntrica. Eco, terra. Na verdade, na visão ecocêntrica, eu tenho todos os elementos bióticos e abióticos sendo tutelados. Bióticos são os elementos com vida, fauna, flora. E os abióticos, como o nome sugere, sem vida. Então, pela visão ecocêntrica, eu me preocupo com o todo. Vamos para o slide? Eu anotei para vocês a visão ecocêntrica. Então, a visão ecocêntrica, ela vai considerar todos os elementos, seja com vida, seja sem vida, como objeto da tutela do meio ambiente. Comigo. Então, em termos de visão, o que nós temos? Visão antropocêntrica, biocêntrica e ecocêntrica. Do ponto de vista constitucional, o que você vai lembrar? Que prevalece a visão antropocêntrica. O direito é voltado, de uma forma geral, ao homem. No entanto, encontramos viés biocêntrico na própria Constituição. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. E uma visão ainda mais abrangente, a ecocêntrica, que engloba tanto as espécies com vida, como as espécies sem vida. Se perguntassem para vocês, do ponto de vista constitucional, o que é meio ambiente? Eu, com base no artigo 225, vou responder que meio ambiente é bem de uso comum do povo, essencial a sadia, qualidade de vida, direito das presentes e futuras gerações. Vamos analisar esse conceito passo a passo. E a gente começa, no que diz respeito ao meio ambiente, ser bem de uso comum do povo. Quando se refere à palavra bem, dizendo que meio ambiente é bem, nós temos consagrado ainda mais, dando reforço ainda mais à ideia antropocêntrica. Porque, vejam, as relações jurídicas, de uma forma geral, se estabelecem entre um sujeito de direitos e o objeto. Sujeito de direitos, o homem, né? De uma forma geral, culturalmente, o direito é voltado ao homem. Que sujeita um determinado bem aos seus poderes, ok? E estes poderes são praticados, nós vamos ver, com algumas limitações. Então, meio ambiente está na condição de bem, de objeto da relação jurídica. Meio ambiente não é sujeito de direitos. Vamos para o slide, onde eu fiz aqui as anotações em relação a esse aspecto. Então, conceito de meio ambiente na Constituição Federal de 88, meio ambiente, primeiro, é bem de uso comum do povo. Vejam que bem dá a conotação de objeto da relação jurídica. O uso, nós vamos verificar, que não é um uso qualquer. É um uso limitado pelo cumprimento socioambiental da propriedade. Aqui comigo. Este uso não pode ser ilimitado. Eu não vou usar o meio ambiente do jeito que eu bem entender. Aliás, o direito de propriedade vem, ao longo dos anos, cada vez sendo mais limitado. Pensem, você tem o seu veículo, você pode andar a qualquer velocidade? Claro que não. Existem regras de segurança. Em relação ao direito ambiental, ocorre a mesma coisa. O direito de propriedade, por exemplo, de um imóvel, não pode ser exercido 100% do jeito que a pessoa bem entender. A pessoa pode, no seu imóvel, por exemplo, na zona rural, passar um corte raso em tudo e colocar bois ou plantar eucalipto. Poderia fazer isso? Não. Nós temos limitações ambientais que, enfim, trazem essa ideia do cumprimento da função socioambiental da propriedade. O que significa, de uma forma simples, é o direito de propriedade sendo exercido com a ideia, com o objetivo de cuidar do meio ambiente e também trazer bem-estar para a coletividade. Vamos para a tela. Eu separei para vocês os exemplos de limitação. Então, exemplo de cumprimento da função socioambiental da propriedade, primeiro que eu trago é a manutenção de área de preservação permanente ao longo dos rios, das margens do rio. Isso está previsto lá no artigo 4º, inciso 1º da Lei 12.651 de 2012, que é a lei, é o novo Código Florestal. Quem tem rio em sua propriedade não pode, nas margens, por exemplo, desmatar. Exige a obrigação, existe a obrigação de manutenção de área de preservação permanente. Não se preocupem, logo mais veremos em detalhes. Segundo exemplo, a questão da reserva legal. Você que tem um imóvel rural não pode usar 100% do seu imóvel. Por exemplo, aqui em São Paulo, você terá que reservar 20% de vegetação nativa para ser preservada. Isso está no artigo 12, também do Código Florestal. Comigo. Então, o que nós verificamos? Verificamos que meio ambiente, primeiro, é bem de uso comum do povo. Ele é também, e aí eu quebro o conceito para falar da segunda parte, essencial à sadia qualidade de vida. Essencial, olha que palavra forte, essencial é aquilo que é fundamental. Aquilo que você não vive sem. Costumo brincar, né? Pense em alguma coisa que você não fica sem. A última vez que eu fiz essa pergunta, me responderam o WhatsApp. Bem, não é bem essa essencialidade, né? Não é nesse grau de essencial que a Constituição Federal se refere a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas ele diz que é essencial a sadia qualidade de vida. Sadia qualidade de vida, isto é um elemento que compõe a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, meio ambiente ecologicamente equilibrado é fundamental para que a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, seja cumprido. Vamos para a tela onde eu deixei aqui as anotações para vocês. Então, a segunda parte do conceito de meio ambiente na Constituição Federal, essencial a sadia qualidade de vida. Essencial, como eu disse, aquilo que é fundamental. Sadia qualidade de vida, elemento integrante da dignidade da pessoa humana. É um direito fundamental do homem, como eu disse, é princípio da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Comigo, o terceiro aspecto do nosso conceito diz respeito a ser o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito das presentes e futuras gerações. Vejam, nós presentes gerações temos direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas mais do que o direito, nós temos um dever. Nós temos a obrigação de garantir às futuras gerações um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, além do dever, eu tenho, além da obrigação, eu tenho um dever. E a gente diz que se estabelece aqui um dever de solidariedade. Inclusive, uma solidariedade intergeracional, ou seja, que passa de geração para geração. Eu cuido do meio ambiente para garantir meio ambiente equilibrado para pessoas que eu nem sei se existirão, que são as futuras gerações. Vamos para a tela onde eu deixei aqui as anotações em relação ao conceito. Direito das presentes e futuras gerações. Um dever de tutela das presentes gerações. Um reconhecimento, como eu disse, de um direito intergeracional, ou seja, que passa de geração para geração. Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele foi garantido para quem? Para as futuras gerações. Por isso, o dever das presentes de tutela. Nesse aspecto, eu tenho que relembrar, eu tenho que colocar uma ideia para vocês. Não pode haver retrocesso na proteção ambiental. Eu não posso piorar a proteção ambiental, porque eu estarei descumprindo o mandamento constitucional de tutela para as futuras gerações. Essa solidariedade, ela tem um nomezinho aqui complicado. A sincrônica é a que ocorre entre as presentes gerações. A diacrônica é aquela que ocorre em relação às futuras gerações. Aqui comigo. Então, essa solidariedade, ela se manifesta entre as presentes e as futuras gerações. Sincrônica e diacrônica. Vocês sabem que examinador, às vezes, né? Pessoazinha do mal, coloca umas questões que nem tem tanta relevância jurídica, mas pode ser uma pegadinha que você saiba, então, que existe essa referência. Então, meio ambiente na Constituição, o que é? Pende uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e direito das presentes e futuras gerações. Eu preciso dizer para vocês que este conceito constitucional traz consequências jurídicas. Duas consequências que eu destaco para vocês. Vamos para a tela. Primeira consequência jurídica dessa natureza do meio ambiente ecologicamente equilibrado é a construção do brocardo indúbio pró-natura. Comigo. Aqui comigo. Vejam, é o direito ambiental, como vocês perceberam, tutela o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ao que parece, espero que vocês tenham percebido, é algo extremamente importante. Afinal, é fundamental para que para a sadia qualidade de vida. Ok? Vocês, talvez, estejam bastante acostumados com aquele brocardo indúbio pró-réu. A gente passa anos nos bancos acadêmicos falando, escutando, indúbio pró-réu. E, às vezes, a gente esquece de questionar por que o indúbio é pró-réu. Por que a dúvida é em favor do réu. E sabe por quê? Se você não tem, se ficou aí se questionando. A dúvida é interpretada em favor do réu, porque o direito que está em jogo é extremamente importante. É o direito à liberdade. Direito à liberdade é precioso? Ô, costumo brincar, né? Pergunte aos casados. Esses são os que mais sentem, né? A questão do direito à liberdade. Enfim, brincadeira à parte, a tutela do direito à liberdade deve ser tamanha e só com a certeza eu posso atingi-la. A mesma ideia no direito ambiental. A proteção ambiental é tão relevante que eu só posso afastá-la, na verdade eu não vou nem poder afastá-la, né? Mas eu vou ter que interpretar qualquer dúvida que eu tenho em relação à proteção ambiental em favor do meio ambiente. Por isso que na dúvida eu inverto. Na dúvida eu interpreto a favor da proteção ambiental. Por isso, indúbio pró-natura. Um exemplo relevante é do epiarima. Por que o epiarima? O Supremo de Impacto Ambiental, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele, mas para que vocês entendam, está lá na Constituição, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, dizendo que toda obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental precisa de epiarima. Aposto que vocês não conseguiram concluir quando que se faz necessário o epiarima. Porque nós temos uma série de conceitos, né? Potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Potencialmente significativa não são conceitos jurídicos fechados, determinados. Eu preciso preenchê-los. Na dúvida sobre ser potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, uma determinada atividade, pergunto a vocês, eu faço ou não faço o estudo prévio de impacto ambiental? Indúbio pró-natura. Na dúvida, eu interpreto a favor de quem? Da proteção ao meio ambiente. Ok? Vamos para a tela? Deixei aqui anotado para vocês o exemplo do epiarima. Segunda consequência jurídica da natureza do meio ambiente ecologicamente equilibrado é que não existe o direito de poluir. Não tem direito adquirido em detrimento da proteção ambiental. Comigo, muitas vezes as pessoas acham, né? Ah, eu tive uma licença concedida, uma licença ambiental, e enfim, eu posso operar de acordo com aquela licença, é de eterno. Não, não é verdade. A partir do momento que ocorrer dano ao meio ambiente, essa licença tem que ser imediatamente revista, suspensa ou até mesmo cancelada. Ok? O fato de existir dano ao meio ambiente já torna ilícita aquela conduta. Eu separei para vocês um julgado do STJ bastante interessante falando exatamente sobre o tema. Vamos ao slide. Então está aqui o recurso especial, o número para vocês, 948.921, dizendo que inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados, há gerações futuras, carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo conduto ao proprietário ou poceiro para continuidade de atos proibidos, ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis que a todos aproveita, inclusive as gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente. Comigo. Então vejam, duas importantes consequências jurídicas são trazidas em decorrência deste conceito de meio ambiente. Lembrando a primeira, indúbio pro natura, na dúvida se interpreta em favor da proteção ambiental. E segundo, não há direito adquirido contra o meio ambiente, não há direito de poluir. Existindo dano ao meio ambiente, aquela conduta, aquele ato, enfim, aquela licença, qualquer que seja o ato que autorizou deve ser revisto. Perfeito? Se eu tenho um conceito de meio ambiente na Constituição, eu também tenho um conceito legal. Eu tenho um conceito trazido pela Lei 6938, barra 81, no seu artigo 3º, inciso 1º. Então vamos ver o conceito de meio ambiente na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938, barra 81. Vamos pra tela. Então tá no artigo 3º previsto que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Comigo. Vejam, você entendeu alguma coisa? O que é meio ambiente pra norma, né? Pra legislação infraconstitucional? Eu costumo dizer que o legislador estava bem inspirado, né? Ao dizer que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Amém. Porque, enfim, é quase que uma oração e vai do nada pro lugar algum. Brincadeira à parte, o conceito legal é de fato abstrato. E eu acho que se você olhar, se você imaginar aquela cena envolvendo o planeta Terra, né? Aquela imagem que a gente tem do planeta Terra, visto a distância, talvez esse conceito faça mais sentido, né? Tenham essa imagem em mente e pensem que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite a briga e rege a vida em todas as suas formas. Parece fazer mais sentido. Eu posso dizer que esse conceito, que é muito abstrato, traz uma visão macro de meio ambiente. Vamos pra nossa tela. Então, o conceito legal, pra você aqui, rememorar, né? Meio ambiente, como esse conjunto de condições, leis, influências, é um conceito legal bastante abstrato. Ele identifica um conceito macro de meio ambiente. Porque o meio ambiente, por esse conceito, é um bem uno, comum, geral, difuso, indivisível, indisponível e impenhorável. A palavra meio ambiente, ela é reconhecida como um pleonasmo. Aqui comigo. Se o conceito legal é abstrato, eu preciso olhar para meio ambiente como um todo, né? Por isso, uno, comum, indivisível, enfim. Eu preciso, do ponto de vista pedagógico, entender melhor a ideia de meio ambiente. Pra que fique um pouco mais fácil estudar direito ambiental, ok? Meio ambiente é uma palavra que, se você for no dicionário, você não vai encontrar. Sabia disso? Não existe a palavra meio ambiente. Existe a palavra meio, existe a palavra ambiente. No entanto, as duas têm um significado muito próximo. Meio, né? Este é o meu meio. Este é o meu ambiente. Vejam como traz uma ideia parecida. Então, do ponto de vista linguístico, entende-se meio ambiente como um pleonasmo, como aquela figura jurídica da repetição. Quando eu digo que eu vou subir, eu não preciso dizer que eu vou subir pra cima, né? O subir já traz a ideia do pra cima. Por isso, pleonasmo. Perfeito? Então, indo ao dicionário, o que é ambiente? Ambiente é tudo aquilo que nos cerca, que envolve os seres por todos os lados. Vamos pra tela. Então, a palavra meio ambiente, como eu dizia, é um pleonasmo. E o conceito de ambiente é tudo aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas por todos os lados. Apesar de ser um pleonasmo, a expressão foi utilizada pela Constituição Federal de 88. Então, pode ficar tranquilo, pode utilizar a expressão meio ambiente. Agora, essa ideia exigiu que a doutrina apresentasse de forma mais didática uma classificação. E essa classificação é trazida pelo professor José Afonso da Silva. Comigo, antes da gente verificar qual é a classificação, veja, o conceito de ambiente traz a ideia de tudo aquilo que está no nosso entorno. Se parar pra dar uma olhadinha, veja o que tem no seu entorno. Não é, né? Não vai ser, com certeza, aquela primeira ideia de meio ambiente que todo mundo liga à concepção de natureza. Aquilo que normalmente está à nossa volta é o quê? Aspectos construídos pelo homem, né? Eu estou numa cidade, né? Muitas vezes, volto a dizer, a gente tem muito pouco de meio ambiente natural, que é a ideia de natureza. Então, com base nisso, a doutrina, isso não vem da lei, isso vem da doutrina, classificou o meio ambiente em quatro aspectos. Se você já estudou direito ambiental, você vai lembrar, vai saber quais são esses aspectos. Mas, de qualquer forma, vamos conferir no slide os quatro aspectos de meio ambiente. Então, o meio ambiente natural é o primeiro aspecto. Segundo, meio ambiente artificial. Terceiro, meio ambiente cultural. E quarto, meio ambiente laboral. Comigo. A gente vai fazer um break agora. A gente volta na próxima aula falando sobre cada um desses aspectos do meio ambiente. Até a próxima. Obrigada. E aí E aí Abertura